Vamos de mais informação e a gente vai para São João Batista, gente. Um incêndio em vegetação e também em uma residência abandonada mobilizou guarnições do Corpo de Bombeiros. Na noite de ontem, por volta das 21h30, uma ocorrência de incêndio em vegetação e em uma residência abandonada causou mobilização na guarnição de bombeiros de São João Batista. O incidente gerou preocupação devido à rápida propagação das chamas. Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com as chamas já alastradas, tanto na vegetação quanto na residência desabitada. A situação demandou uma resposta imediata das equipes de combate ao incêndio, a fim de evitar danos maiores. As equipes de bombeiros trabalharam arduamente para controlar o fogo e evitar que se alastrasse ainda mais. A causa do incêndio ainda não foi determinada e está sob investigação.